A brincadeira do dia Hot Wheels de volta para o futuro, nas versões Scream Time e Monster Trucks. Então aqui eu tenho duas versões de Hot Wheels, né? Então essa versão Scream Time, que é a mais antiga, e essa que é a mais recente Monster Trucks, né? Que é uma das minhas paixões no caso, eu adoro, tô adorando essa linha aqui, tô achando o máximo. E aí então eu vou começar primeiro pela mais antiga, e aí nesta versão aqui, que é essa versão que eu coleciono, né? Que geralmente tem ligações ali com animações, no caso aqui é filme, né? Então é uma série que eu costumo comprar, né? Que eu costumo colecionar. Esta versão então já é com a roda nesse sentido, que é exatamente esse Hover Mode, né? É a versão então da máquina do tempo, da Time Machine aqui. E vejam então os detalhes, né? Bem bacana. Então ainda falta comprar a versão com as rodas normais, né? Então eu ainda não adquiri, eu ainda não comprei. Já encontrei, já achei inclusive por preços exorbitantes, nas mãos de scalpers. Mas a gente sabe que já teve alguns modelos lançados, né? Então é preciso me organizar direitinho pra achar o modelo que eu quero em especial. Então aqui, né? A gente não tem nenhuma arte nessa parte de trás, o que eu acho uma pena, né? Eu acho que toda a cartela deveria ter, especialmente aqui na parte de trás. E uma coisa que também me incomoda é essa questão aqui da numeração, né? Então eles poderiam na cartela também indicar quais são os anteriores, né? Eu acho que seria bem bacana pro colecionador, especialmente colecionadores como eu, né? Que tô chegando atrasado aí no rolê. Eu comecei a comprar de uns tempos pra cá. E aqui então tá o ano de 2017, que é o ano então de lançamento aqui. Tem aqui os direitos, né? Da Universal e a marca Mattel. Então é basicamente isso. Então eu vou devolver aqui e vamos para a versão Monster Truck. Eu fiz uma gambiarra pra ele ficar em pézinho, tá minha gente? Porque ele não fica. E aqui a versão Monster Trucks. Então é uma versão mais recente, né? Como eu já disse. Olha que bacana. Tá muito bonita, né? Eu adorei. Eu achei o máximo os detalhes todos. Tô morrendo de vontade de abrir, mas por enquanto eu ainda vou manter as embalagens. Não sei se no futuro eu criei coragem e abro tudo. Mas por enquanto não. Então só pra gente ter um pouquinho mais dos detalhes, né? Então essa linha, ela é muito legal. E vem sempre com o carrinho pra esmagar, né? Então tá aqui Time Machine. Tem a numeração. Back to the Future, né? E aqui então vem o carrinho esmagado, como eu falei. O legal desta versão é que aqui tem sim uma arte, né? Então a gente consegue ver a arte na cartela, nessa parte do verso. Então também bem interessante. Tem aqui o indicativo do uso dos carrinhos e tal, como dá pra montar. Aqui outras versões que não são desta linha, né? Então não tem a ver com cinema, não tem a ver com animações, né? Então são os gerais aqui, né? As outras versões que a gente tem aqui desta série. Então assim, é muito aleatório. Eu tenho sido também na compra muito aleatório. Eu chego na loja, às vezes eu encontro e compro. Como foi com essa, né? O ano de 2021. Aqui a indicação da Mattel. Então aqui mais uma vez, né? A logo do Back to the Future, Universal. Tem o ETzinho voando também. E aí, inclusive aqui, as licenças oficiais dos produtos. GM, Volkswagen, né? Então basicamente isso que a gente encontra nas cartelas Hot Wheels, né? Enfim. Então, muito bacaninha. Eu adoro essa linha. Tô amando. E como eu falei, assim, né? Eu sou um... Não um colecionador fervoroso que vem acompanhando os lançamentos. Na verdade, eu tenho pego coisas aleatoriamente. Sempre seguindo a linha Screen Time. Sempre tendo, então, uma relação com filmes, com animações. Inclusive, se vocês tiverem alguma dica aí, né? De indicações de versões que a Hot Wheels fez. Que vocês acham que eu deveria correr atrás. Se escrevam aí nos comentários. Então é isso, minha gente. Muito obrigado e até uma próxima.